Olá! Hoje a gente então dá continuidade ao nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica, né? Que bom! Teve um hiato aí bem grande desde o meu último vídeo sobre esse projeto que eu falei sobre o duplo. E hoje eu trago aqui pra vocês um encontro Dostoiévski. E pra quem ainda não... Bom, pra quem não tá entendendo nada, eu vou deixar aqui em cima e lá embaixo também na descrição o link do meu vídeo sobre esse projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Eu basicamente me submeto a isso, né? Ler tudo de Dostoiévski desde o primeiro até a última obra dele. Na verdade, não é nem livro, isso é tudo, né? Eu tenho interesse em fazer um vídeo específico pra cada romance, novela, conto. Então, realmente analisar todas as obras em vida do Dostoiévski. Eu não sou especialista, tá? Em literatura russa, eu também não sou especialista em Dostoiévski. Eu só gosto muito, muito dele, de verdade. Amo ler tudo aí que ele escreve. Ainda não encontrei nada que não tenha me agradado. E esse projeto é bem legal. Então, se você tem interesse, para antes de continuar a assistir esse vídeo. Dá uma olhadinha lá no vídeo sobre o cronograma, né? Tudo o projeto. E depois vem pra cá pra terminar de assistir. Então, hoje a gente vai falar sobre um conto do Dostoiévski. Um conto chamado Como é perigoso entregar-se a sonhos de vaidade. E esse conto tá presente aqui neste livro, né? Contos Reunidos, do Editor 34. Esse livro aqui, ele é bem completo. Ele tem bastante, muitos contos do Dostoiévski. Eu estava lendo ele, assim, nesse projeto, que eu já estava um pouco à frente dele. Depois eu resolvi começar tudo de novo pra poder gravar aqui pra vocês. Mas eu estava mais ou menos aqui nesse livro. Eu estava na página 203. E aí, parei, né? E agora eu voltei aqui do começo. O que que acontece? Como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, eu tenho esse cronograma de leitura, que inclusive eu tenho que... Eu já mudei algumas coisas, esse aqui tá desatualizado. Mas eu tenho esse cronograma onde eu coloquei todos os livros, né? Em ordem cronológica mesmo. Novelas, enfim, obras no geral. Só que eu não sei exatamente a ordem. Eu fui colocando por ordem de anos, então, assim, 1946, e depois 47, 48, enfim. Mas eu não sei exatamente a ordem. Então, por exemplo, depois do Duplo, a gente teve Gente Pobre, o Duplo. Depois do Duplo, a gente tem o Como é Perigoso entregar a Sessão de Vaidade, Senhor Procarte e Romance em Nove Cartas, antes da nossa próxima novela, que vai ser A Senhoria. A gente tem esses três contos. E eu não sei a ordem deles. Aí, o que que eu fiz? Pra fazer esse meu cronograma, eu vim aqui nesse livro e eu olhei a ordem que tava aqui mesmo, nesse índice. Então, o próprio índice tem, né? A ordem, e eu resolvi pegar daqui mesmo. Então, vim por essa ordem. Não sei se foi a ordem de publicação real, de fato. Mas eu vim por essa ordem daqui. E, bom, esse conto aqui tem uma média de 20 páginas. E ele foi escrito pelo Dostoiévski, em parceria também, né? Com os amigos dele, o Nikolai Nikrasov e o Dmitry Grigorovich. E esse conto foi escrito em 1845. Ele foi publicado num almanac chamado Primeiro de Abril, 1846. E, na verdade, este conto, ele... Inicialmente, ele seria publicado em um almanac humorístico criado pelo próprio Dostoiévski, pelo Negrasov e pelo Grigorovich. Então, eles tinham aí essa vontade de criar essa revista, né? Essa antologia aí humorística que teria esse intuito de satirizar a sociedade de Petersburgo. Mas, por conta da censura, eles não conseguiram fazer, né? Não conseguiram lançar essa revista e o trouxista não aconteceu, né? E eles tiveram que publicar o conto na outra... Aquela Primeira de Abril mesmo, em 1846. Bom, não se sabe ao certo qual foi a real contribuição para o Dostoiévski para esse conto. Por quê? Nós temos três autores, né? Três escritores escrevendo o mesmo conto. Então, nos faz pensar, né? Poxa, Dostoiévski, ele foi responsável por que parte do conto? Como é que foi? Cada um escreveu um capítulo? Como é que foi, né? Um pensou, o outro redigiu? E aí, a gente tem alguns pesquisadores que, depois de analisar o manuscrito mesmo, eles chegaram à conclusão de que o Dostoiévski, ele escreveu, ele foi responsável, né? Contribuiu para a obra com o capítulo 13 e o capítulo 6. E é interessante, porque da primeira vez que eu li, eu não tinha me atentado a isso. Agora eu já li com outros olhos. E dá para perceber realmente uma mudança, né? Mas, assim, eu nem sei se eu estou realmente percebendo ou se eu acho que eu estou percebendo porque eu pesquisei sobre o conto e vi que é dessa forma. Realmente não sei. O que eu sei é que da primeira vez que eu li esse livro no ano, que eu li esse conto no ano passado, eu só fiz uma marcação nele, no conto inteiro. Uma única marcação. e eu não sabia, assim, não tinha estudado, né? Essa parte da vida do Dostoievski, não sabia. Aqui, na nota de rodapé, até fala que foi escrito por três, por eles três, né? Mas eu não tinha me atentado, assim, não era uma coisa que eu tinha me interessado muito. Mas, o que que acontece? Eu só fiz uma única marcação. Esse conto aqui tem um médio de 20 páginas e eu fiz uma única marcação. Aqui. E bem no capítulo, o quê? Capítulo seis. Engraçado, né? A única marcação que eu fiz foi exatamente no capítulo que o Dostoievski, um dos capítulos que o Dostoievski escreveu. Pois é. Mas, enfim, vamos lá para o enredo, né? Desse conto. Qual que é a história do conto? Bem, nesse conto aqui, na verdade. Esses três, eles nos ensinam que, de fato, nós não devemos nos entregar ações de vaidade. O título é perfeito, porque nesse conto a gente acompanha o herói da história que se chama Pietri Vanovic e ele é um funcionário público e no começo do conto que, inclusive, ah, eu não falei isso, é escrito em verso e em prosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês a primeira parte do conto, só para vocês entenderem. Ele é escrito em verso e também em prosa. então, assim, essa primeira parte do livro, do conto, é o sonho que esse funcionário público, o Peter, está tendo. É um sonho muito louco, onde ele é proprietário de várias terras com mil almas, praticamente dono daquela cidade, onde as terras ficam. e ele é muito amado, né, todos respeitam, o respeitam muito, enfim, ele é dono de todas aquelas almas, de todas as terras e tem a vida muito feliz. Inclusive, ele é casado, né, mas no sonho dele ele está com outra mulher. Então, assim, é uma vida completamente diferente onde ele tem aqueles sonhos. Bom, ocorre que, enquanto ele está lá sonhando e a gente está lendo, né, esse verso do sonho dele que é muito interessante, eu achei interessantíssimo, como se fosse um poema, né, do sonho dele. Enquanto ele está lá sonhando, entra um ladrão na casa deles. Ele está lá dormindo com a esposa tranquilamente e entra o ladrão, o ladrão rouba um monte de coisa na casa, inclusive a roupa dele que estava lá separadinha para ele usar no dia seguinte e ele acorda chocado, assim, eu não sei se ele escuta, né, e acorda, vê o ladrão e sai correndo atrás dele, mas sem colocar a peruca, sem tirar as roupas de dormir, né, sem colocar a roupa dele de sair, que é assim, a gente não sai de casa com a roupa que a gente dorme, né, então assim, ele sai correndo atrás desse ladrão, quase o alcança, mas não consegue, aí sai correndo na rua atrás do ladrão, corre, corre, ele corre que nem um louco, sem peruca, sem nada, mais parecendo um louco, né, e acaba encontrando na rua o chefe dele, na hora que a gente está olhando, a gente sabe que é um conhecido, sabe que ele fica muito chocado, muito sem graça por estar encontrando aquela pessoa ali, e depois ele volta para casa, né, assim, aí acontece cada coisa com ele, só para vocês terem uma noção, ele acaba tendo problema no trabalho, tem problema em casa, porque quando ele chega em casa, a esposa acha, não sei por que, cargas d'água, mas ela acha que ele está traindo a esposa, gente, eu não entendi até agora qual foi, por que que a esposa pensou isso, e é engraçado que na parte que ele tenta convencê-la, é muito engraçado, ele fala, por que que eu sairia para me encontrar com a minha amante sem peruca, e ela fica assim, não, você me largou, achou que ele estava sem roupa, porque ia encontrar com a amante, ele fala, mas por que que eu sairia de casa para me encontrar com a minha amante, sem roupa, sem peruca, sem nada, e ela não acredita em nada que ele fala, acaba perdendo a esposa, e aí tem problema no trabalho também, né, e essa parte aí, o finalzinho do conto, não que seja nada de spoiler, porque assim, eu não acredito muito em spoiler com o conto, né, quer dizer, até que poderia ter, mas é basicamente, o nome já diz tudo, é perigoso entregar cessições de vaidade, ele tinha a vida dele, ele tinha o trabalho dele, ele tinha a esposa dele que ele amava, e ele ficava, ficou sonhando, 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 né, com tudo aquilo que ele poderia ter, que ele desejava, uma vida muito a mais do que ele tinha, muito a mais do que ele tinha, e acaba dormindo, e o ladrão entra, e meio que destrói a vida dele inteira, porque ele tem problema no trabalho, a esposa o deixa, e ele fica nessa situação, aí eu fiquei pensando, né, pode ser, claro, que a gente não sabe exatamente o que eles estavam pensando ao escrever o conto, mas eu fiquei, né, pensando aqui com os meus botões, pode ser uma, um simbolismo, assim, uma analogia, a você dormir, né, enquanto a sua vida passa, então você tá lá dormindo, tá sonhando, e a sua vida tá passando por você, e você acaba perdendo, então muita gente acaba se prendendo dentro de um sonho, e acaba não vendo o que a vida passou por ela, né, e ela não fez muito, mais sonhou do que realizou, e também a questão da gente dar valor ao que a gente tem, e não ficar sonhando com o que a gente não tem, dar valor ao que a gente tem, né, porque depois ele sofreu horrores, e a parte interessante, a parte que eu marquei aqui, que foi a, do capítulo 6, responsável, o capítulo que o Dostoevsky foi responsável, eu achei muito bonito, e é quando ele tá pensando, ele já tá assim, a esposa, ele tá pensando, não foi pro trabalho, que ele ficou com tanta vergonha do chefe dele, que ele acabou não indo pro trabalho, e aí ele tá aqui na dúvida se ele vai pro trabalho ou não, e ele pensa isso aqui, é interessante, ó, empregou três dias para curar os diversos machucados e manchas azuis, ah, porque ele saiu correndo, né, atrás do ladrão, caiu no chão, enfim, aí empregou três dias para curar os diversos machucados e manchas azuis, e para se assegurar de que era benéfica a decisão de não desanimar, lembrar-se de que as provações que nos são enviadas neste vale de lágrimas servem para elevar a coragem espiritual e de que o homem não necessitaria de uma alma imortal, caso se aniquilasse e sucumbisse à infelicidade. então isso aqui realmente é bem a cara de Dostoiévski, né, justamente no capítulo que falam que ele é responsável, claro que isso também foi um dos fatores para terem pensado nisso, mas é basicamente isso que acontece no conto, é um conto de 20 páginas, ele é bem curtinho, mas é muito interessante, vale a pena a leitura, é legal ver também nuances e uma personalidade diferente nas páginas, que não é só Dostoiévski, não sei se eu estou sabendo disso por minha cabeça mesmo, se eu achei que eu, não sei, que eu estou influenciada, né, pela pesquisa que eu fiz sobre esse conto, mas vale a pena a leitura, tá, vale a pena muito também adquirir essa cópia, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, essa cópia não, esse livro, essa edição, né, que eu quis dizer foi a edição, vale muito a pena, ela é super completa e a edição 34 é um capricho, né, gente, refleto de textos de apoio, tem alguns textos aqui, esse primeiro texto aqui, que inclusive tem muita marcação, é um texto interessantíssimo de apoio, provavelmente eu vou falar sobre algumas coisinhas dele aí nos próximos vídeos, então é isso por hoje, o meu próximo vídeo vai ser sobre o Sr. Prokartin, até hoje eu não sei como é que se pronuncia, se é Prokartin ou Prokartin, é Prokartin mesmo, tem um acento, agora eles estão colocando os acentos nos nomes, né, eu tô tentando aprender russo, já aprendi o alfabeto e algumas coisinhas, palavras, frases do dia a dia, né, é uma língua muito bonita, eu tenho o sonho de aprender a ler em russo, pra ler o Dostoyevsky no original, outros também que eu gosto muito, mas o foco principal é Dostoyevsky, né, quem me conhece sabe, só eu mesmo pra aprender russo com esse, não só com essa vontade, porque eu também tenho vontade de ir à Rússia, seria ótimo falar russo lá, mas a minha, não vou negar que a minha primeira vontade, assim, de aprender russo foi por conta de Dostoyevsky, mas é isso, gente, então a gente se encontra no próximo vídeo, vou deixar aqui embaixo todos os links, é, e, enfim, da Amazon e o link também do outro vídeo de apresentação do projeto e nos vemos no próximo vídeo.